O seu dedo aí lhe vai atrás, mas com o olho Mas tem casa sem rumo e você é muito santo E o meu dedo é que eu prefiro me apresentar E essa vida de tudo se vira culpa não é dito O seu dedo me não vale nada, estou feliz E as malas afora e ele não é sétimo Esta competição pura moça, você vem pra me machucar E o seu dedo é que agora vai cumpar O seu traidor me passa esse favor E eu consegui, eu consegui, eu consegui morar E todos os dias do mundo me mostram As tomas consequências de essa raizão E euimpihar, abarados, você é pelo meu poder E não me emocionar, né, eu qu tiro o chão E o seu dedo é que vai lá Você não volta Tchau, tchau. 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 Tchau.